Segundo Samuel, capítulo 4 Ouvindo, pois, o filho de Saúl, que Abner morrera em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram, e todo o Israel pasmou. E tinha o filho de Saúl dois homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimón, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Jitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saúl, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de cinco anos, quando as novas de Saúl e Jonatas vieram de Gisrael. E sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimón, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbozete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porém entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, no seu quarto, e o feriram e o mataram. E lhe cortaram a cabeça, e tomaram a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbozete a Davi, a Hebron, e disseram ao rei, Eis aqui a cabeça de Isbozete, filho de Saúl, teu inimigo, que procurava tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu Senhor, de Saúl e de sua descendência. Porém Davi respondendo ao Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimón, o Beerotita, disse-lhes, Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas dizendo, Eis que Saúl é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos, que era como quem trazia boas-novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse recompensa. Quanto mais há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o seu sangue das vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Isbozete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebron. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.